Todo mundo quer ser o líder, mas ninguém quer servir. Todo mundo quer coisas extraordinárias, enquanto as coisas extraordinárias muitas vezes são reveladas nas coisas comuns. Então o escritor fala assim, todo mundo quer revolução. Uau, vamos mudar, vamos mudar o mundo. Mas ninguém quer lavar a louça. Você não muda o seu quarto, não muda só a cozinha, você quer mudar o mundo, porque você quer ser grande. Você quer ser notado. Você, sobre essa pseudo realização de fazer coisas grandiosas, você perde a simplicidade da vida. E Jesus está falando assim, menos é mais. Você não precisa querer ser líder, você não precisa querer ser chefe, você precisa ser igual a mim. Eu vim para servir. No meu reino é maior quem serve. No meu reino é primeiro quem é o último. O reino de Jesus é contracultural. No meu reino é meio... Não 안돼...